Estamos aqui no Pai Romar 2017 de Marcos de Faria, uma ala inteira de criança no Regenras Vidas. Já estamos aí na presença do nosso pediatra, né, Natal Derto? O nosso pediatra, André, a sua criança está em todas as mãos aqui no nosso bloco. Tá ok? De zero a cinco anos está seguro. Relaxa!